Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV. A vacinação de idosos a partir dos 63 anos contra a Covid-19 segue nesta semana. A expectativa é de que até a próxima sexta-feira inicie a imunização para quem tem 62 anos. A vacinação foi feita em 30 unidades de saúde de Porto Alegre. No postão do IAPI, uma longa fila se formou no começo da manhã. No momento de ser imunizada, a já tradicional paradinha e o registro que vai direto para os familiares e amigos. A movimentação também foi grande no posto de saúde modelo e teve também fila no drive-thru da PUC. A Secretaria Municipal de Saúde alerta para que as pessoas já vacinadas fiquem atentas à carteirinha e não esqueçam de tomar a segunda dose, que é o que vai garantir a eficácia da vacina. Servidores do Instituto Geral de Perícias, DETRAN e Polícia Federal também começaram a ser vacinados hoje. No tratamento da Covid, Porto Alegre teve hoje uma boa notícia. Pela primeira vez nos últimos 40 dias, a ocupação das UTIs ficou abaixo dos 100%. Ainda há pacientes na fila de espera por um leito, mas a demanda vem caindo, a exemplo do que acontece em todo o estado. Vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta segunda-feira, subiu para 892 mil o total de infectados pela Covid. Já os óbitos chegaram a 22.047. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 168 mortes e 726 novos casos. O número de pessoas em acompanhamento continua caindo. Agora está em torno de 12 mil. Também em queda estão as internações e a taxa de ocupação de leitos de UTI, que hoje ficou em 91,3%. Músicos, escritores, juízes, ativistas, gente da arte e da vida. A TVE e a FM Cultura se unem a parcelas da sociedade civil para auxiliar no combate à Covid-19. A partir de amanhã, começam a rodar na programação dicas reforçando os cuidados contra o coronavírus. Uma comunhão de ações no combate à pandemia. São oito spots de personalidades gaúchas, lembrando as medidas simples e acessíveis para evitar a contaminação. A linguagem fácil reafirma medidas de controle e repassa informações já divulgadas no jornalismo da TVE por médicos e pessoal da saúde da linha de frente do combate à pandemia. Jovem, idoso, homem e mulher. Vamos manter a distância, usar máscara, lavar as mãos e usar álcool gel. E por favor, se puder, fique em casa. O universo inteiro agradece. O material vai aparecer durante a programação a partir de amanhã. Da Covid, nós passamos para a gripe. É que começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a H1N1. Em Porto Alegre, a imunização está acontecendo em 40 unidades de saúde. E sobre isso, nós conversamos agora, por Skype, com a Diretora de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde da capital, Luciane Beiró. Diretora, é importante evitar a confusão da vacinação contra a gripe e contra a Covid-19. Os idosos, por exemplo, não estão incluídos nesta primeira fase da vacinação contra a influenza. Que pessoas, então, estão sendo vacinadas? Boa noite. Então, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento de informação. A gente precisa justamente disso, trocar a informação e estar junto. Então, a vacinação da influenza começou hoje em 40 unidades de saúde aqui na cidade de Porto Alegre. A gente, em todos os nossos canais de comunicação, nós temos os endereços certinhos de cada uma dessas unidades. O nosso cronograma começa hoje com crianças, vai até 10 de maio, isso é muito importante. Começa com crianças de 6 meses a 6 anos, com gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da área da saúde. Bom, e também a partir de 11 de maio, então, é a segunda fase e 9 de junho a terceira. Que pessoas vão ser imunizadas nessas etapas? Então, vamos lá. Dando continuidade, no dia 11 de maio, aí sim nós temos os idosos de 60 anos, os professores de 11 de maio ao 8 de junho. E na terceira fase, de 9 de junho a 9 de julho, nós temos as comorbidades, pessoas com deficiências, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, as forças de segurança e salvamento. Temos também as forças armadas, os funcionários do sistema prisional, a população privada de liberdade e os jovens em cumprimento de medidas sócio-educativas. E qual a recomendação para quem fez a vacina da Covid e quer, então, se vacinar contra a influenza? É necessário esperar um período entre uma e outra? Então, assim, esse calendário todo já foi programado justamente para começar de forma contrária à vacinação da Covid. Nós estamos vacinando na Covid os idosos, hoje com 63 anos, descendo a idade e a vacinação da influenza vem vindo ao contrário, com as crianças e depois progredindo. Caso alguém faça a vacina na rede privada, deve esperar no mínimo entre uma vacina e outra 14 dias. Bom, a gente tem dado muita atenção ultimamente, é claro, à Covid, não é? Mas qual a importância, então, de se imunizar contra a influenza? Isso, assim, acho que o calendário vacinal tem que... Nós estamos num momento muito crítico com toda essa pandemia acontecendo. É importante que você se vacine anualmente contra a gripe, tá? Nós começamos hoje o calendário de forma tranquila, temos 40 unidades com vacina à disposição. Temos a oferta, né, diferente da vacina da Covid, mas nós temos a oferta dessa vacina também na rede privada. Então, assim, é importante respeitar essa diferença de dias e procurar se vacinar contra uma e contra a outra. As duas vacinas têm que estar no nosso calendário. Onde se vacinar e também o que é preciso levar no dia, diretora? Documento de identificação, a vacina da influenza é documento de identificação, tá? As crianças, claro, acompanhadas pelo responsável. E a vacina da Covid também, documento de identificação, comprovante de endereço. Tá certo. Diretora de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde da capital, Luciane Beiró. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e uma boa noite pra você. Muito obrigada por esse momento. Vamos vacinar, vamos estar com as nossas carteirinhas na mão, cuidar os prazos, tá bem? Um abraço, boa noite. Um abraço. O governador Eduardo Leite sancionou agora à tarde dois projetos de lei aprovados na semana passada pela Assembleia Legislativa. Um deles criou o Auxílio Emergencial Gaúcho. O outro reduziu as taxas do DETRAN. O Estado vai investir 140 milhões de reais no auxílio emergencial. Serão beneficiados empresários, microempresários e trabalhadores desempregados do setor de hotelaria, bares e restaurantes. Mulheres, chefes de família também podem receber o auxílio. Outro projeto sancionado foi o que determinou a redução das taxas do DETRAN. A taxa de licenciamento 2021, que era de até R$ 94,69 para veículos com menos de 15 anos, foi definida em valor único de R$ 66,70 para todos os veículos. O novo valor entra em vigor amanhã. E atenção aos motoristas. Já estão valendo as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro, que foram aprovadas em outubro do ano passado. Entre as mudanças estão o uso da cadeirinha para crianças e a validade da CNH. O Pedro e o Antônio já sabem que não dá para andar no carro sem a cadeirinha. É que a mãe Graciele ensinou desde cedo essa lição por dois motivos. Seja pelas estatísticas que a gente sabe que sem a cadeirinha o risco de um dano em um eventual acidente é muito maior. 70% dos acidentes que as crianças não estão usando cadeirinhas, as crianças se machucam. E também para que eles entendam desde cedo que existem regras, que existem normas e que elas precisam ser cumpridas. A Graciele gostou das novas regras para o uso desses equipamentos. Não é apenas a idade da criança que define qual deles deve ser utilizado. O peso e a altura também passam a ser levados em conta. Entre as mudanças está a impossibilidade de levar crianças no banco dianteiro com 10 anos que não tenham atingido 1 metro e 45 centímetros de altura. E também a idade mínima para transportar crianças em motos, que passou dos 7 para os 10 anos. A nova legislação traz alterações importantes em relação a carteira de motorista, como o aumento do prazo de renovação. Condutores com até 50 anos precisarão renovar a CNH a cada 10 anos, de 50 a 70 anos a cada 5 anos e a partir dos 70 a cada 3 anos. Mas atenção que a regra vale para documentos expedidos a partir de hoje. Outra mudança é o aumento do limite de pontos na carteira para que o condutor perca o direito de dirigir. Até então eram 20 pontos no período de 12 meses. Agora são 20 pontos podendo ter duas infrações gravíssimas, 30 com uma gravíssima ou 40 sem nenhuma infração gravíssima. E para quem é motorista profissional, o limite é de 40 pontos, independentemente da gravidade das infrações, medida que foi contestada pelo Detran Gaúcho. Eu dou um exemplo prático. O motorista pego a 140 por hora na freeway, pode ser pego 5 vezes, vai somar 35 pontos e, portanto, ainda não vai ter o processo de suspensão. Então é uma carta branca para que maus motoristas, infelizmente, possam praticar infrações gravíssimas que colocam a saúde das pessoas em risco. O diretor-geral do Detran avalia outras medidas como positivas, como o fim da necessidade do farol baixo em rodovias com pistas duplicadas ou dentro do perímetro urbano. E o aumento do prazo de 15 para 30 dias para o proprietário do veículo indicar o condutor infrator. Há também questões que são importantes de serem registradas, como a própria possibilidade que o cidadão tem de, ao ser multado, receber um desconto de até 40% do valor dessa multa, se ele não apresentar recurso, porque o recurso faz com que a decisão leve dois ou três anos. Então a concordância com a infração e o pagamento imediato dá 40% de desconto. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem um bate-papo sobre uma mostra de cinema indígena e ainda a agenda de lives do Messias Gonzales. Nós já voltamos. Música Estamos de volta com a previsão do tempo. Amanhã teremos um dia de temperaturas amenas no Estado. Vamos ao mapa. Música A terça-feira no Rio Grande do Sul será marcada pela presença de uma massa de ar seco. Com isso, o dia tem bastante sol e algumas nuvens em todo o território gaúcho. Não há previsão de chuvas. No período da manhã, faz frio, com temperaturas perto dos 10 graus nas áreas mais altas. Durante a tarde, há um aquecimento discreto, com máximas em torno dos 25 graus na faixa oeste. Porto Alegre tem sol entre nuvens e temperaturas que variam entre 17 e 24 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima será de 13 e a máxima chega aos 24. Nos campos de cima da serra, em Vacaria, os termômetros oscilam entre 11 e 22 graus. Nosso assunto agora é cinema indígena. Com sessão especial de abertura transmitida pela internet, acontece no próximo final de semana a Mborayu, Imagens e Mensagens Indígenas para a Cidade. É uma amostra de obras cinematográficas de cineastas guarani, exibidas em prédios da capital gaúcha. As projeções acontecem da próxima sexta-feira até a segunda, 19 de abril, data que marca o Dia do Índio. E quem nos traz os detalhes é a integrante do coletivo Tela Indígena e uma das organizadoras do projeto, a Geórgia Macedo. Geórgia, que obras serão exibidas e que locais da cidade vão receber aí essas projeções? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Uma alegria estar compartilhando um pouco do projeto aqui na TVE. Essas projeções desse projeto, elas são obras inéditas. Nesse projeto, a Tela Indígena, ela não fez uma curadoria de filmes, e sim um convite para que alguns cineastas em Biá Guarani, daqui do estado, pudessem produzir as suas mensagens, as mensagens que eles querem passar para a cidade, dar para a cidade. Então, os cineastas são a Parareté, o Gerson Caraí, o Veracho Nu, e também cineastas do coletivo de cinema em Biá Guarani, de São Miguel das Missões, que é a Patrícia Ferreira, o Aldo Ferreira e o Ariel Ortega. Então, eles montaram suas equipes, produziram suas mensagens, e essas mensagens vão ser projetadas pelos prédios da cidade. E que regiões da cidade, pode dar uma dica para a gente, onde vai acontecer, então? Sim, serão nove pontos diferentes durante quatro dias, né? E daí elas se concentram um pouco pelo centro da cidade, Cidade Baixa, Oswaldo Aranha, ali perto da Redenção também, Duque de Caxias, Otávio Rocha, Teatro São Pedro, são nove pontos que as mensagens vão estar chegando, né? Em cada ponto da sua forma. Em alguns locais vai passar um filme de cada vez, em outros locais vai ser um filme por dia. Então, também fica aí um mistério, uma surpresa, quem sabe a gente olha para a nossa janela e chega uma mensagem para a gente. E é bastante simbólico, não é? Os cineastas indígenas estarem ocupando esses espaços. Qual a importância disso, na sua opinião? O objetivo desse projeto, quando a gente começou a pensar sobre ele, a gente estava se perguntando muito como ocupar a cidade, como gerar encontros em um momento onde as cidades não podem estar com pessoas circulando, né? Porque esses cineastas indígenas, assim como também os artesãos indígenas, estão frequentando, frequentam o tempo inteiro as instituições de ensino, as instituições de saúde, as instituições, todas as instituições do Estado também na identificação de direitos, as instituições de arte que estão na cidade. E não podendo estar, a gente se perguntou como que a gente pode fazer esse encontro? Como que a gente pode fazer a arte desses cineastas indígenas estar circulando pela cidade, fugindo um pouco dos algoritmos das nossas curadorias pessoais, né? Das nossas redes sociais. Como que a gente pode quebrar isso e gerar esses encontros num momento onde as cidades não podem estar com essa circulação de pessoas? Bom, então a abertura da amostra, ela vai ser transmitida pelo YouTube, não é? Vai ser na próxima sexta, às seis e meia da tarde. Como vai ser essa sessão especial? Sim, então essa sessão especial foi uma forma que a gente encontrou de fazer com que essa mensagem pudesse chegar a mais pessoas, né? Que não são as pessoas que vão receber essas mensagens na sua casa, como a carta que chega pra gente no correio. E sim a carta que a gente escolhe abrir, né? Que tem a ver isso com as nossas redes sociais, o que a gente escolhe olhar. Então, buscando viabilizar com que essa mensagem encontrasse mais pessoas, a gente resolveu fazer essa live que vai ser transmitida no canal do YouTube da Tela Indígena e vai acontecer simultaneamente a exibição dos quatro filmes e uma ciclista que vai estar andando pela cidade com uma câmera onde ela vai mostrar pra quem tá em casa essa ocupação das mensagens na cidade. Tá certo, então. Georgia Macedo, organizadora do Mimborayu. Muito obrigada pela entrevista, sucesso aí no evento e uma boa noite pra você. Boa noite. Vamos agora com as dicas culturais do Messias Gonzalez, apresentador do Radar, pra esta semana. A poesia nacional e a música popular brasileira não seriam as mesmas sem Vinícius de Moraes, criador de poemas antológicos, como os sonetos da fidelidade e da separação, por exemplo, e de dezenas de clássicos da MPB, como Chega de Saudade, Samba da Benção, Garota de Ipanema, Insensatez, Eu Sei Que Vou Te Amar, entre tantos outros que rodam sempre na programação da FM Cultura. Pois é com ele, o poeta, dramaturgo, compositor, diplomata Vinícius de Moraes, que o Sarau Elétrico abre sua série Autores esta semana, com a participação especial do Carlo Pianta nas leituras e a canja musical do Humberto Gessinger. Sarau, série Autores, Vinícius de Moraes, rola nesta terça, às nove da noite no YouTube, e página da Rádio Elétrica. E o Rodrigo Nassif Trio, uma das principais referências da música instrumental brasileira contemporânea, apresenta músicas do seu último disco, Estrada Nova, dentro do projeto Mistura Fina desta semana. Além do Rodrigo Nassif no violão, integram o trio Samuel Basso no baixo e Leandro Schirmer na bateria. Os caras vêm recebendo muitos elogios da crítica especializada por este último trabalho, que está lindo mesmo, e que tu pode conferir nesta quinta, às 18h30, no Facebook, Mistura Fina Música. Também na quinta tem em segmento a série de lives promovidas pela Badejo Editorial, como parte do lançamento virtual do livro Sem Nenhuma Direção, The Fala 1987, que foi lançado em março e conta a história do primeiro disco da lendária banda gaúcha The Fala, que se tornou um clássico e influenciou inúmeras outras bandas nacionais. Estas lives têm a participação dos autores, o antropólogo e baterista Emerson Alessandro Gimbelli, e o psicólogo e baixista Frederico Viana Machado, e de integrantes da banda que participaram da gravação do álbum Tema da Obra. A primeira live foi com o guitarrista Castro Daut, essa próxima é com a baterista Biba Meira, e tem ainda uma semana que vem com o baixista Flávio Santos, o Flu. Essas conversas online giram em torno da história da banda, das carreiras solo e das contribuições dos músicos com as pesquisas e entrevistas que resultaram no livro. As lives estão sendo transmitidas pelo canal Badejo Experiências Culturais no YouTube, às quintas-feiras, sempre às 8 da noite, e esta próxima com a Biba conta também com a participação do baterista Pedro Heimheimer, da banda Lotto Muzi, que também é designer e que assina o projeto gráfico e as ilustrações do livro, que está disponível na livraria Taverna e na loja Produto Oficial, incluindo um QR Code que remete ao site oficial da obra, com uma série de conteúdos adicionais, como playlists, vídeos, podcasts e textos. Mais informações no site badejo.com.br. São essas as minhas dicas, aproveitem, trago outra semana que vem aqui no Redação TV. Até lá! E uma nova minissérie nacional, que foi gravada aqui na região metropolitana de Porto Alegre, começou a ser exibida no Cine Brasil TV. Trata-se de O Complexo. Veja na matéria. Quem de nós aqui gostaria de ter... A produção é um drama policial e de tribunal que aborda temas como o conceito de justiça, segurança pública, racismo estrutural e sua expressão na esfera judicial. Se eu for para a cadeia... A série terá seis episódios. Gravada entre abril e junho de 2019, foram 42 diárias com locações em Porto Alegre, Via Mão e Canoas. Dividida em episódios de 52 minutos cada, O Complexo é um drama que mostra a rotina de um policial infiltrado para coletar informações e desmascarar uma quadrilha criminosa. Eu estou do lado do Raul. Com protagonistas negros e também atores gaúchos, a realização é da Vert Filmes e com produção da Casa de Cinema. Ainda falando de audiovisual, a gente lembra que hoje Imagens e Práticas Antirracistas vai ser o tema do debate da pesquisadora Rosane Borges e da realizadora Mariane Ferreira daqui a pouco, às sete da noite, no seminário Pensar a Imagem, com transmissão pelo YouTube e Facebook do Cine Esquema Novo. Não perde! A meso-soprano Ana Carla de Carli, vocalista da Dark Valley, acompanhada ao piano por Patrick Herzog, lançou uma nova versão para a música Ofélia, originalmente gravada pela banda no final de 2020. Unindo o metal com o erudito, a música foi gravada na Casa da Música de Porto Alegre. E é com ela que a gente encerra o programa de hoje. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. A gente volta amanhã às seis e meia. Uma boa noite para você. Cuide-se, use máscara e pratique o distanciamento social. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!